É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento. Câmera Aberta Sindical entrevista o sindicalista Sebastião Soares. Ele está em São Paulo, onde aconteceu um evento dos servidores públicos do Brasil inteiro. Foi na sede da UGT, no centro da cidade. Sebastião, o que foi esse evento? Foi um seminário? Foi um curso? O que vocês fizeram nesses dois dias? Foi um seminário envolvendo as centrais sindicais, organizado com o apoio do Diese. Para que nós discutíssemos os caminhos para a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Essa convenção, ela dá a efetiva direito de organização sindical para os servidores públicos. É bom só lembrar que em 88 nós conseguimos o direito de nos organizarmos em entidades sindicais. Mas apenas conseguimos o direito, que nunca foi regulamentado. Então, na prática, ele não existe. Nós não temos, por exemplo, direito de negociação coletiva. Todas as greves nossas terminam na justiça. Criação de sindicatos acaba sendo judicializados. Então, hoje, o grande organizador da organização sindical do setor público é o Poder Judiciário. Esse seminário foi justamente para nós tentarmos construir um projeto de consenso entre as centrais sindicais para atuarmos no Congresso Nacional com vistas a esta regulamentação. Foi um seminário com todas as centrais sindicais, com mais de 70 participantes. E muito proveitoso, com a participação do Ministério do Trabalho, o secretário de Relações de Trabalho, Manoel Messias, com esclarecimentos. Então, foi uma boa relação entre o governo, as centrais sindicais e o DIES, na perspectiva dessa construção. Há que se fazer os encaminhamentos daquilo que foi tratado, discutido e, mais ou menos, convencionado ali, entre as centrais sindicais, entre os integrantes daquele seminário. Como é que será esse encaminhamento pela regulamentação do direito de greve, de organização, pelo direito a uma data base dos servidores, que nem isso os servidores têm? Na verdade, o encaminhamento passa pelos três poderes. Pelo Judiciário, porque boa parte das questões estão judicializadas. Pelo Legislativo, porque vai ter que passar pela aprovação do Congresso Nacional, a aprovação desse marco legal. E pelo governo, que vai ter que encaminhar a proposta do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, é uma negociação difícil, complicada. Porque não há interesse nenhum desses poderes de efetivamente implantar essa regulamentação.